Muito bem, então voltando aqui com a parte 2 do FTP, a gente acabou de mostrar o local onde a gente altera a porta, a porta em que o servidor FTP vai estar ouvindo, e agora a gente pode passar para os próximos. Antes de passar aqui para a porta passiva, as portas passivas permitidas, eu queria mostrar aqui para vocês algumas questões do FTP, então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui na máquina real, a gente vai utilizar o Areshark. O motivo que eu estou fazendo isso aqui é para a gente verificar tudo que eu for falando aqui, tá? Então, por exemplo, vamos deixar ele nifando a Vbox, que é a interface que eu criei para a conexão entre as máquinas virtuais. O FTP, ele funciona de duas formas, ele tem o modo ativo e tem o modo passivo. Tem um vídeo meu que eu vou deixar aí na descrição, explicando toda essa teoria por trás do FTP, em relação ao modo ativo e modo passivo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui a gente está com o Areshark, vamos voltar a capturar, e o que eu quero mostrar é o seguinte, vamos iniciar uma conexão em modo ativo, ok? Para a gente ver a principal diferença. Então, vamos chegar aqui e vamos iniciar essa conexão com o servidor FTP. O servidor FTP ainda está na porta 26, que a gente alterou, vamos voltar ela para o padrão, né? Vamos chegar lá, vamos aqui, voltar ela para a 21, no caso 21, salvar e restartar o servidor. Então, ao invés de restartar o servidor, se a gente tentar dar o netstat grep na porta 26, a gente vai ver que ela não está. Então, aqui para a gente verificar, a gente teria que ser a porta 21 e a gente consegue ver a porta 21. Então, a gente voltou para o básico do servidor FTP e agora a gente vai para cá, ok? Então, a gente vai apagar esse 26 aqui, porque a gente não está mais utilizando uma porta específica, a gente está na porta padrão, que é a 21. Tudo isso tem lá no vídeo de teoria, tá, gente? Voltando aqui, então vamos fazer a conexão. Conectamos, vamos lá, Paulo e a senha do Paulo, 1, 2, 3. Beleza. Vamos voltar aqui no Areshark, que a gente deixou ele ligado. Ah, o Areshark, cadê você? Aqui. Muito bem, aqui a gente está com o Areshark, vamos ver o que foi enviado até agora, tá? A conexão, a gente observa aqui, que está saindo do IP 56.1, que é a minha máquina real, e indo para o destino 56.4, que é o servidor. Então, eu abri uma porta aleatória, que é a 49466, para a porta 21 do servidor, ok? Um ponto interessante aqui, observem que o usuário Paulo está sendo mostrado aqui, ou seja, se tivesse alguém capturando essas informações no meio do caminho, iria pegar o usuário e a senha, ok? Então, essa é uma das questões da vulnerabilidade do FTP, que o texto passa às claras, não é criptografado, ok? Mostra também a mensagenzinha que a gente colocou lá para o usuário Paulo, e basicamente esse é um ponto, né? Agora, vamos imaginar que a gente queira baixar um arquivo que está dentro do servidor. Então, vamos voltar aqui, e vamos baixar um arquivo. Então, vamos dar um ls, o próprio ls já vai fazer isso. Quando a gente dá o ls, a gente lista os diretórios e envia esses diretórios para a máquina que requisitou esse ls, no caso a máquina cliente. Então, vamos dar uma observada aqui, né? A gente está indo, digitou o passo do Paulo e tal. De repente, a gente chega nesse ponto aqui. Lá na teoria, eu falei para vocês, quando a gente tem isso aqui, quer dizer o seguinte, que eu estou requisitando uma abertura nova de uma porta em que eu vou passar ao V. Aqui, a gente está no modo ativo. Então, o que vai acontecer aqui? O cliente, que é o 5.6.1, ele vai começar a dizer, ele vai enviar para o servidor para ele ouvir na porta 138,195. Aí, pá, mas que porta é essa, né? Deixa eu ver aqui, aqui deve ter algum cálculo que... Beleza. Como é que eu faço esse cálculo? Então, esse cálculo é simples. Eu pego 138 e multiplico por 256 e somo com o outro ponto, que era 195. Então, a porta que eu vou passar ao V vai ser a 35523, tá ok? Então, o cliente mandou isso para o servidor. No modo ativo, quer dizer, relembrando o que vocês viram lá na teoria, quer dizer o seguinte, quer dizer que o cliente vai passar a ouvir nessa porta. Então, o servidor vai precisar se conectar a essa porta para enviar os dados, tá ok? Então, a gente observa aqui, olha essa linha. A gente tem o servidor enviando para o cliente e o servidor está enviando da porta 20 para a porta 35523, que é justamente aquela portinha que a gente mostrou que ele avisou antes, tá? Qual é o problema disso aqui, né? Isso aqui causa diversos problemas em alguns firewalls e NATs, né? Basicamente por quê? Porque a gente tem um cliente agora em modo leasing. Ele abriu uma porta e essa porta está em modo leasing. Então, para vários NATs e firewalls, isso aqui causa uma complicação maior. Isso só acontece quando você está transferindo dados, ou seja, se você pegar um arquivo ou baixar um arquivo ou dar uma licitação de diretórios, ele vai ter esse comportamento, tá? Então, uma opção que a gente utiliza muito para evitar que isso aconteça é utilizar o FTP em modo passivo, né? E aí, como utilizar o FTP em modo passivo? Essa pode ser uma pergunta, né? Então, a gente vai dar um stop aqui, vamos voltar ele a capturar, vamos restartar aqui. Vamos dar um exit e vamos restartar ele agora em modo pacífico, tá? Vamos voltar aqui, continuo, ele vai voltar a capturar e a gente vai restartar o FTP em modo passivo. Para restartar o FTP em modo passivo, no shell é simples, menos p, tá? Simplesmente, aí já está no modo passivo. E a gente vai agora lá em paulo e vai colocar a senha. Beleza, colocamos a senha aqui e vamos dar o nosso ls, né? Que a gente já sabe que ele vai mandar o arquivo. Olha que interessante o que ele vai fazer, tá? Ele vai, logou como o Paulo normalmente, colocou o password e depois ele vai aqui, observe aqui. A gente tem esse comando, PASV, que é justamente o cliente está dizendo para o servidor que ele vai começar a atuar no modo passivo, tá? Nesse modo, a gente muda toda aquela conjuntura do cliente ficar abrindo porta em modo listen. O que vai acontecer aqui? A gente observa que o servidor vai dizer qual porta que ele vai trabalhar, tá ok? Então, a gente observa aqui que o servidor é que está mandando, dizendo qual porta que ele vai ouvir. Nesse caso, vai ser a 135,137. Então, a gente jogando aqui no calque, né? Tem pau calque aqui. 135 vezes 256 mais 137. Então, vai ser a porta 34.697. Vamos ver se está batendo? Está batendo certinho aqui, ó. A gente observa que a conexão está acontecendo do cliente para a porta 34.697. Então, o cliente abriu uma porta aleatória e se conectou a essa porta que o servidor previamente informou a ele, tá ok? Então, nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem que o servidor vai estar utilizando tanto a porta de conexão inicial e controle, que é a porta 21, mas ele também vai estar abrindo portas adicionais em modo leasing para que os clientes possam enviar arquivos, tá? Em fazer as transferências de dados, beleza? Bom, por que que eu falo... Ah, tem um outro ponto interessante também, que é o seguinte. Vamos dar um stop aqui. Vamos dar um exit aqui. Outro ponto interessante é que... Isso também acontece com o navegador, tá? Então, por exemplo, vamos agora utilizar um navegador aqui. Ah, navegador internet. Ah, né? Vamos usar o navegador aqui e a gente pode utilizar o FTP também no navegador. Então, FTP, dois pontos, barra, barra, 192, 68, 56, 4, né? Então, observa, a gente... Ele já dá a opção aqui para a gente digitar. Então, a gente digita pau e digita a senha. Beleza, a gente loga pelo próprio navegador e a gente observa todos os arquivos que estão lá, tá? Um ponto interessante, que eu deixei aqui já capturando para mostrar para vocês, é o seguinte. Quando a gente loga com o navegador, a gente observa... Já observa uma coisa interessante, né? O navegador, ele tenta utilizar o usuário anônimos, que o FTP, ele pode funcionar de forma a utilizar o usuário anônimos, né? E ele tenta colocar o login, a senha, que é o Mozilla, né? E como a gente não habilitou isso lá no arquivo de configuração, ele não consegue passar, tá? Aí depois a gente digitou lá Paulo e a senha e ele passou. Um ponto interessante é que logo que a gente entra lá, ele já passa para o modo passivo, tá? Então, quando a gente acessa um servidor FTP utilizando um navegador, ele já passa logo para o modo passivo, tá? Justamente para lidar melhor com essa questão de portas que vão estar lá no servidor em modo leasing, tá ok? Basicamente é isso aqui. Ah sim, vamos voltar lá para a configuração. A gente pode fechar aqui o navegador. E vamos voltar lá para a configuração para a gente ver um outro ponto interessante. Bom, a gente tinha parado aqui, né? Que é justamente esse passivo portes, que a gente pode especificar as portas que serão usadas para guardar a transferência de dados, usada em modo passivo. Vamos imaginar o seguinte, que você está trabalhando, você está com o seu firewall aí e você quer permitir apenas algumas portas que sejam abertas em modo passivo lá no servidor. Então, você pode especificar. Então, vamos lá no arquivo de configuração. Então, a gente vai chegar aqui e vai descomentar essa questão de portas passivas e vai colocar aqui o range de portas que a gente quer. Então, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, 40.000. Vamos imaginar aqui que a gente só vai permitir da 40.000 a 40.000. Só para testes aqui, tá gente? Só para mostrar para vocês. A 40.000 e 10. Então, ele só pode abrir portas em modo passivo lá para receber arquivos que sejam da 40.000 a 40.000 e 10. Então, a gente vem aqui, salva e vai restartar o bicho. Vamos restartar ele aqui. Restartamos. Beleza. Agora, a gente volta aqui para a máquina real e a gente vai iniciar o FTP em modo passivo, obviamente, para a gente ver aquele filtro das portas lá. Então, vamos lá. Paulo. E a gente vai digitar 100. 1, 2, 3. Beleza. A gente já está capturando aqui. A gente já está na captura antiga. Mas não tem problema. Aqui vai começar a capturar agora. Agora que a gente vai dar o comando ls. Então, vamos aqui. Aqui. E a gente vai dar o ls. Ao digitar o comando ls, a gente vai observar aqui que ele já foi para o modo passivo. E a gente vai ver que o servidor abriu a 40.0005. Então, a gente observa aqui. Se a gente fizer aquela continha que a gente fez no calque, a gente vai ver que ele abriu a 40.0005. Ou seja, ele está dentro daquele limite que a gente colocou. A gente colocou que ia dar 40.000 a 40.010. Então, isso é bem interessante quando você está utilizando o FTP server atrás de um firewall e ele está no modo passivo. Você quer especificar quais portas um usuário externo vai poder fazer uma conexão. Por que eu digo isso? Porque a gente observa aqui que o usuário, o cliente, ele inicia uma conexão para essa porta. Então, a gente tem todo aquele three-way handshake. Ele começa com sim, sim, arco e depois o arco. E a partir daí, há a transferência dos dados nessa porta. Então, geralmente, os firewalls bloqueiam algumas portas que você não está utilizando, que você não utiliza para nada. Então, nesse caso aí, utilizando essa configuração de portas, onde você especifica quais portas vão ser usadas, você garante uma maior segurança. Outra opção, outro parâmetro de configuração é esse MaxInstance, que limita o número máximo de processos filhos do ProFTPD. Cada conexão de cliente igual a um processo filho. Então, nesse caso, ele restringe o número de clientes logados ao mesmo tempo. É bem interessante quando a questão de recursos da máquina está um pouco escassa. Então, você pode limitar a quantidade máxima de cliente FTP que você vai ter ao mesmo tempo no seu servidor. Bom, espero que tenha ficado claro aí toda essa questão do FTP. A gente tentou detalhar o básico do FTP. E por hoje é só. E por hoje é só.